A inflação relacionada ao transporte subiu no acumulado de 12 meses e já é a maior em 21 anos. A alta nos preços dos combustíveis passa de 18%. A alta nos preços dos combustíveis nos últimos meses passou a consumir boa parte do orçamento dos brasileiros. Além do transporte direto, o valor impacta em preços de produtos que sofrem com o repasse dos custos para chegar até os consumidores. Por conta dos aumentos, principalmente da gasolina, gás natural veicular e etanol, que são os principais vilões, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas passou a realizar o levantamento da inflação do motorista. O indicador apontou alta de 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro e já é a maior inflação para esse grupo desde 2000. Para calcular o índice, o Instituto levou em conta uma série de itens, além da variação do combustível. No cálculo estão o preço do automóvel novo e usado, gastos com peças e acessórios, seguro, entre outros.